O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. O governo federal garantiu nesta semana o investimento de R$ 92 milhões para as obras de duplicação da BR-116 para este ano de 2017. O valor foi anunciado em reuniões entre uma comissão de prefeitos e entidades empresariais da região sul, com os ministros dos transportes Maurício Quintelha Lessa e da Casa Civil Eliseu Padilha. Desse valor, R$ 80 milhões serão investidos diretamente nas obras de todos os lotes da estrada. Uma parcela de R$ 21 milhões serão investidos em recursos que estavam retidos devido às paralisações das obras, mas que voltam a ser liberados com a retomada dos trabalhos. O restante, cerca de R$ 12 milhões, serão investidos no entorno da cidade de Pelotas. Até o momento, apenas R$ 39 milhões já foram liberados. R$ 39 milhões já foram investidos no entorno da cidade de Pelotas. R$ 39 milhões já foram investidos no entorno da cidade de Pelotas.